O que é a Igreja Evangelica Batista de Sevilha? Pastor Elco, conte-nos um resumo das atividades missionárias desta Igreja. Primeiramente, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco nesta ocasião. É verdade que fizeram um sacrifício grande de deixar o Brasil e de passar para o outro lado do charco e aqui estão conosco. Muito obrigado e que Deus abençoe muito. A nossa Igreja se converteu numa Igreja missionária. Realmente estamos realizando uma série de trabalhos com o propósito de alcançar o mundo. Temos os nossos projetos especiais para que levemos a Igreja à realização desses projetos. Estamos muito contentes porque hoje a nossa Igreja é uma Igreja que está muito envolvida com a obra missionária e que realmente representa para nós um salto muito grande desde quando aqui chegamos até agora. Quando chegamos, a Igreja tinha contribuído para as missões naquele ano, estava muito contente porque havia contribuído com 350 dólares para a obra missionária. O ano passado, o ano passado e o ano atrasado, nós contribuímos com 205 mil euros para a obra do Senhor. E estamos muito contentes. Cada ano estamos superando as nossas expectativas. E hoje a Igreja pode contar pelo menos com 80 missionários que ela ajuda a sustentar e também com 23 países diferentes. Mas estamos nos juntando a outras igrejas para que possamos avançar ainda mais no nosso projeto missionário. E qual é a importância de missões para você, senhor? Para mim é tudo, né? É tudo. Em primeiro lugar, eu sempre digo que eu sou um homem que tem uma enfermidade crônica. Uma enfermidade crônica. E os médicos não encontram a cura. Assim que estou determinado a morrer a qualquer momento com essa enfermidade crônica. Eu sofro de missionitis crônica. Isso significa dizer que está no sangue, corre no sangue as missões. E para mim é tudo na vida. A igreja que não tem a visão missionária, ela está fadada a fracassar. Porque tudo o que envolve uma igreja evangélica é missões. Assim que precisamos dar prioridade. A prioridade das prioridades deve ser dada à obra missionária. Sim, para terminar, deixa um recado para nós de novo. Prazer, Felipe. É com alegria de verdade que posso dirigir meus irmãos para dizer-lhes que estamos muito contentes com o apoio e a colaboração dos irmãos para o nosso ministério aqui. Porque sabemos que os irmãos, além de orar pelos missionários, também cumprem com a sua parte, fazendo a sua oferta missionária para missões mundiais. E isso, de alguma maneira, colabora com a nossa presença em Espanha e com a expansão do reino aqui neste país e em tantos outros. Assim que me gostaria de deixar aos irmãos uma palavra de gratidão, de carinho, de amor. Muito obrigado de verdade pelos joelhos que os irmãos nos emprestam a cada dia. Nós contamos com os joelhos dos irmãos porque só assim é que podemos avançar nos nossos projetos para conquistar o mundo para Jesus. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado, pastor Elton. E que Deus abençoe a você e toda a sua família e a igreja também. Muito obrigado. E que Deus abençoe a você e a igreja também.